Amém? Então, o que estamos estudando, Salmo 91, Salmo 91, 13, diz assim, pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, a versão, a nova tradução da linguagem de hoje, diz você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Então, a Bíblia deixa claro que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que está vivendo a sombra do Onipotente, recebe uma autoridade para destruir uma força venenosa, para destruir uma força maligna. Quando a Bíblia fala de leão, quando a Bíblia fala de serpente, no seu sentido maligno, está dizendo o inimigo que busca te devorar, o inimigo que quer te envenenar, calcar os pés significa esmagar com os pés. E você vai reparar que isso é uma toada na igreja, nesse sentido, a Bíblia vem se repetindo e anunciando. Por exemplo, Josué capítulo 10, ele vence os cinco inimigos, cinco reis de uma confederação, e diz assim, Josué 10, de 23 a 25. Os cinco reis foram tirados da caverna, eram os reis de Jerusalém, de Hebron, de Jarmute, de Laques e de Eglon. Quando os levaram a Josué, ele convocou todos os homens de Israel e disse aos comandantes do exército que o tinham acompanhado, venham aqui e ponham o pé no pescoço destes reis. E eles obedeceram, disse-lhe Josué, não tenham medo, não se desanimem, sejam fortes e corajosos, é isso que o Senhor fará com todos os inimigos que vocês tiverem que combater. Colocar o inimigo, ou os pés sobre o pescoço, sobre a cabeça do inimigo, era um anúncio de que aquele inimigo havia sido derrotado, aquele inimigo tinha sido subjugado, aquele inimigo não mais traria problemas ao povo de Israel, essa era uma prática comum. Então, quando o Salmo 91 diz que você vai pisar a cabeça, calcar a cabeça da serpente, vai esmagar, significa que aquele veneno que ela inoculava, ela não vai inocular mais. Aqueles botes que ela dava, ela não vai dar mais. A forma traiçoeira, como o leão que anda ao derredor, busca tragar, fazer, não vai fazer mais. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejavam contra o dragão, e também pelejavam. O dragão e seus anjos, todavia, não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. O sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele, os seus anjos. Apocalipse 12, de 7 a 9, descortina uma realidade celestial, e conta o que aconteceu, houve uma batalha. Eu quero que você entenda que existe uma noção, assim, muito clara, de uma realidade espiritual, de uma batalha espiritual, que acontece longe daquilo que os nossos olhos podem alcançar. É uma batalha que é invisível nos nossos olhos, mas é verdadeira. E mais do que isso, esse inimigo que é chamado de dragão, ele vai contar aí, que ele, com a sua cauda, ele leva um terço de todos os anjos do céu. Ou seja, é um inimigo profundamente sedutor. Fique imaginando que o inimigo é alguém bobalhão. Não é. Não é. Se Jesus, se a Bíblia o compara a uma serpente, ninguém brinca com serpente, gente. Você brinca com serpente? Você brinca com leão? Outro dia, o menino foi brincar com leão contigo. O que aconteceu, gente? Perdeu o braço. Não se brinca com leão. Não se brinca com serpente. E esse inimigo que é categorizado, que é identificado como alguém, que se você chegar e se embolar com ele, você vai ser envenenado. E é veneno de morte. Então, quando a Bíblia fala desses animais, está dizendo que aquela antiga serpente do paraíso, se chama diabo e satanás. Era ele mesmo que estava por trás. Sejam sóbrios, vigiem o diabo inimigo de vocês. Anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. A primeira carta de Pedro 5,8 está dizendo que você tem um inimigo. É um adversário seu. E não adianta você se esconder e dizer, não, é inimigo da igreja, é inimigo do pastor, é inimigo do líder. Não, ele é seu inimigo. Ele quer te devorar. A razão dele te devorar é que faz com que Deus nos chame e nos alerte para uma batalha que é ignorada. Ignorada. A noite está terminando e o dia vem chegando. Por isso, paremos de fazer o que pertence à escuridão e peguemos as armas para lutarmos na luz. O apóstolo Paulo diz em capítulo 13, verso 12 de Romanos, que existe uma realidade de batalha e você deve se preparar para ela. Jeremias 46, de 3 a 4, diz, aprontem os seus escudos e marchem para a batalha. Põe os arreios nos cavalos e montem. Formem filas e põe os capacetes, afiem as lanças e vistam as coraças. Querido, muitas das batalhas que você está vivendo hoje, está te preparando para a guerra. Está te preparando para você ser um bom soldado. Eu trabalhei com soldados 30 anos. 30 anos eu vivi na Força Aérea, gente. E eu nunca vi uma tropa ficar pronta para a guerra, assim, encostada na sombra, tomando água de coco. Não existe isso, gente. Você tem que pegar a tropa, fazer a tropa se exercitar, treinar, você leva para o estando de tiro. Você ensina a usar o armamento. A pior coisa que tem é você chegar na guerra e não saber usar o armamento. Você tem o armamento, mas não sabe como utilizar. A Bíblia chama a gente para a gente se preparar para um combate. Mais do que isso, se revestir para o combate. Convocação de Deus é para a vitória. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. O que ele está dizendo? Que o sofrimento que você está passando... Eu tinha um comandante que falava o seguinte para mim. Deixe seu suor no campo de instrução, para não deixar o seu sangue no campo de batalha. Ou seja, trabalhe, se esforce. Você está passando por aflição? Você está passando por luta? Deus está te preparando para vencer alguém maior, um inimigo maior. Eu já falei aqui, Davi, ele luta com o urso, tem dois metros. Aí, Deus bota um leão na frente dele, tem dois metros e meio. E depois, Deus vai e coloca agolhas. Ele vai dando um passo de cada vez. E Deus vai te preparando para batalhas maiores. Ele não está causando um mal na sua vida. Ele está te provando. Ele está te provando para te aprovar. Amém, gente? Finalmente, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ele está escrevendo para crente. Não é para ímpio. Está escrevendo para a igreja de Éfeso. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Ou seja, eu não luto contra as pessoas que estão perto de mim. Não é o papai, não é o filhinho, não é a namorada, não é o chefe, não é o empregado, não é o juiz, não é o professor, não é o aluno. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra as pessoas, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. O que a Bíblia está prometendo para mim e para você? Olha, se prepare, porque vai ter guerra. Se revista, porque o dia mau vai chegar. No mundo tereis aflições, muitas são as aflições do justo, gente. Então, existe uma noção, de uma realidade, de que problemas virão para que a gente vença. E Deus, ele dá para a gente o quê? Armadura. Estais, pois, firmes, tendo singido os vossos lombos com a verdade, e vestiça a coraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação. Gente, por que você acha que o apóstolo Paulo, pelo Espírito, manda você se preparar para a guerra? Você acha que não vai ter guerra? Tem, gente. Existe um inimigo que quer te matar. Assassino desde o princípio. Homicida desde o princípio. Maligno. E eu não gosto dele. Não gosto desse sujeito, não quero ficar falando dele aqui, eu quero falar da vitória de Jesus. Amém, gente? É isso que importa aqui. Culto de libertação é para você conhecer a verdade. Onde é que ele vai te atacar? Ele ataca você na verdade. Por que ele manda você se revestir com a verdade? Por quê? Porque é aqui que ele vai te mentir. Ele é mentiroso, é pai da mentira. Ele vai dizer para você coisas como, não tem jeito na sua vida, é impossível, não vai acontecer. Isso nunca vai chegar, você nunca vai conseguir. Mentira. Ele vai atacar você com injustiça, com pecado. Com orgulho. Para você achar que quem te salva é a tua religião. Para você achar que quem te salva é a tua inteligência, é a tua capacidade emocional, é a tua capacidade de superar crises. Isso é mentira. Gente, as nossas justiças são como trapos de imundície. Não tem valor nenhum. Ele vai atacar o quê, gente? O teu sossego. Ele vai trazer para você notícias ruins. Evangelho são boas notícias. Boas novas. Em vez de ele trazer para você um tempo de paz, ele vai trazer notícias de guerra. É isso que ele faz. Ele vai atacar a sua fé. E a fé da gente é atacada com o quê, gente? Com medo. Com dúvida. Ele quer mesmo que você tenha muito medo. Muito medo. Que ele te desabilita. Ele pega o soldado, iniciando a guerra, faz estourar uma bomba do lado dele para ele ficar com crise de medo na guerra. E ataca a tua salvação. Como é que ele rouba a tua salvação? Fazendo você crer. Fazendo você crer que você perdeu a salvação. Tem gente que faz isso, gente. Faz striptease. Eu falei aqui na semana passada. Faz striptease da armadura. Joga o capacete da salvação. Para um lado. Chuta, bota a preparação do evangelho para trás. Joga o escudo da fé para o outro lado. E aí ele fica debaixo dos ataques do inimigo. Quando Deus fala de guerra para a gente, armadura para quê, gente? Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Para que possais resistir no dia mau e havendo feito tudo, ficais firmes. O que significa isso? Que o inimigo vai tentar me atacar. Ele vai tentar me atingir. Essa batalha espiritual. 1 Samuel 17. Quando Davi, ele fala com o gigante. Ele diz o seguinte, ó. E saberá, ele profetiza. E saberá toda esta congregação. Que o Senhor salva, não com espada, nem com lança. Porque do Senhor é a guerra. E ele vos entregará na nossa mão. Gente, de quem é a guerra, gente? De quem é a guerra, gente? É do Senhor. A minha luta é contra um ser espiritual. Eu consigo lutar na carne, gente? Eu consigo vencer o inimigo, gente? Gritando, brigando, saindo no tapa com ele. Eu tenho uma pistola, dou um tiro nele, ele vai morrer, gente? Eu lanço uma bomba atômica sobre ele. Vou resolver, gente? É um ser espiritual. Você não atinge ele. Você vai estar dando soco no vento. É por isso que Deus é espírito. E ele é o Senhor da guerra. Ele é o Deus que vence as nossas guerras. Mas ele prepara a gente. Ele treina a gente. Salmo 18, 32, 35, também escrito por rei Davi. Ele diz, Deus é o que me singe de força. E aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como os das servas. E põe-me nas minhas alturas. Ensina as minhas mãos para a guerra. De sorte que os meus braços quebraram o arco de cobre. Também me deste o escudo da salvação. A tua mão direita me susteve. A tua mansidão me engrandeceu. Nós somos treinados. Alguns lutam... Por que que a tua batalha... Meu vizinho está numa tranquilidade, pastor. A luta que eu estou vivendo. Deus, ele conhece a estrutura da gente. Ele conhece a maturidade da gente. Para uns, ele vai dar uma guerra. Você vai tomar uma cabeça de praia muito mais difícil que do teu vizinho, do que o do teu pai, do que o do teu filho. Porque ele conhece a estrutura de cada um de nós. Então, quando Caleb diz, eu quero a fortaleza dos Amorreus, onde moram os gigantes. Gente, todo mundo escolheu um lugar tranquilo. Teve... Teve... Quando você vai dividir a terra, quando você vai tomar a promessa, são doze tribos de Israel. Teve gente que não quis nem ir lá para dentro da promessa. Tem crente que é assim. Não, aqui está bom mesmo. Não, mas ainda é deserto. A nossa terra fica além do Jordão. Não aquém do Jordão. É para lá. A terra da promessa é daqui para lá. A terra que manda leite de mel. Não, aqui está bom. É um desertinho menos árido. É um desertinho assim, o solzinho que eu passo um sandal. Eu fico por aqui mesmo. Tiveram duas tribos e meia que não quiseram o melhor de Deus. Então, não enfrentaram grandes gigantes. Não tiveram grandes vitórias. E também não alcançaram as maiores promessas. E a última tribo a escolher lugar é a tribo de Judá. Quando o Caleb, ele chega e fala assim, eu quero aquele lugar. Era o pior, era uma montanha, gente. E lá tinha a fortaleza dos Jebuseus. Ele fala, eu quero aquele lugar lá. Eu quero o melhor lugar. Por ventura, o Senhor não será comigo. Porque nenhuma das suas promessas caiu. Lembra o que ele fala em Números 13? Eia! Ausentou-se deles a sua força. Os inimigos estão tremendo de medo. Nós vamos devorá-los como pão. Treinados para vencer. Deus treina cada um de nós. E quando você vê a luta, fala, Deus está me preparando. Meu irmão, começa a fazer musculação espiritual. Ora, rejua. Busca Deus! Porque Ele vai te dar vitória. Agora, de onde vem essa autoridade para vencer, então? O inimigo e as trevas. E lhe disseram, com que autoridade fazes tu essas coisas? Ou quem te deu tua autoridade para fazer essas coisas? Marcos 11, 21, os fariseus e religiosos veem Jesus expulsar demônio, curar enfermo. Jesus faz paralítico andar, faz cego ver, faz mudo falar. Ele submete os espíritos imundos com que autoridade? De onde vem autoridade, gente? De onde que vem isso? Então, disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine, presta atenção nessa palavra. Ele, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra. E sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Em Gênesis capítulo 1, quando Deus faz o homem, Ele coloca no jardim do Éden, para o lavrar e para o proteger, para o guardar. E Ele libera para o homem a autoridade. Domine. Você sabe que quando você dá nome à pessoa, você dá destino para ela. Quando Adão diz, essa aqui é a girafa. Esse aqui é o jumento. Esse aqui é a zebra. Esse aqui é o pardal, o beija-flor. Esse aqui é o ornitorrinco. Não sei de onde que ele tirou esse nome. Mas ele vai dando nomes para os animais. E a partir daí, ele exerce domínio sobre eles. É por isso que ao que vencer será dado um novo nome numa pedra branca. Ninguém vai saber. Só quem vai saber é Deus e o dono do nome. Dar nome é ter controle, ter domínio. Deus deu o domínio, a autoridade ao homem. O que o homem fez com a autoridade? Entregou a autoridade que Deus deu para ele na mão de quem? Da serpente. É por isso que Satanás vai tentar Jesus. Ele diz o quê? Se tu prostrado me adorares, eu te darei autoridade sobre todos, todos esses reinos da terra. Porque a mim me foi dado. O ser humano, Adão, entrega a autoridade que Deus deu para ele sobre a terra a Satanás. Por isso que ele é chamado de príncipe deste mundo ou príncipe deste século. Esse século. Vocês entenderam isso? Então, a autoridade vem de quem tem autoridade. E Adão perdeu por desobediência. Lamentações 5,16. A Bíblia diz, caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. A coroa é usada por quem senta em trono. Sim ou não, igreja? Sim. Então, existia a coroa e essa coroa foi dada para alguém. O reino foi dado para alguém. É por isso que a igreja de Pérgamo, quando a Bíblia fala sobre a carta da igreja de Pérgamo, fala assim, lá em Pérgamo está o trono de Satanás. Foi lá que a testemunha fiel Antipas foi morta, foi sacrificada. Então, a perda da autoridade vem com o quê? Vem com a desobediência. Se você sair debaixo da autoridade, do domínio, da cobertura, do Altíssimo, vou fazer do meu jeito. Pastor, então se vira. Se vira sozinho. Mas você vai ser atingido. O mal vai tocar a tua vida. Aí não adianta falar o resto do... Praga não chegará a minha tenda. Eu vou chegar lá, sim. Não temerei o terror noturno. Ai, pastor, que medo da noite. Vai temer. É só você desobedecer. Quanto mais servo, mais autoridade. Foi assim que Jesus resgatou a autoridade, arrancou a autoridade que tinha sido dada para o diabo. Ele tomou de volta. Mas Jesus, chamando-os a si, disse, Sabeis que os governantes dos gentios, senhoreiam, algumas reações, senhoreiam sobre eles. E sobre eles, os grandes exercem autoridade. Não será assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será aquele que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Mateus 20, 25, 27, está dando a chave para você ter autoridade para quê? Para pisar na cabeça da serpente. Chama-se serviço. É dentro do serviço, dentro da igreja, o menor, ele sempre vai ser o maior. O que serve, sempre vai ser maior do que aquele que é servido. Apóstolo Paulo, Romanos 1, 1, diz, Paulo, servo de Jesus Cristo. Já viu a autoridade desse homem, gente? Autoridade do apóstolo Paulo? Ele é um homem de autoridade. Você pode falar, pô, pastor, se deu mal, passou metade da vida dele na cadeia. Ele na cadeia, ele converteu metade daquele mundo conhecido lá. E aquilo que ele escreveu pelo Espírito, é pregado hoje, 2014, e 14 anos depois que esse homem já foi embora. Amém, gente? A autoridade vem com serviço. Jesus, obediência, ele reconquista a autoridade, tecendo uma coroa de espinhos. Lembra da coroa que foi tirada? Porque pecamos? Jesus, em tudo, foi obediente. E, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, em sua mão direita, uma cana, e, ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo, Salve, Rei dos judeus. Mateus 27, 29, aqueles soldados que colocaram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus, não sabiam o que eles estavam anunciando no Evangelho. Gente, o que é espinho? Na Bíblia, o que é? Porque desobedeceste. Porque tu destes ouvidos a tua mulher. Maldita é a terra. E dela nascerá espinhos, e abrólis, e ervas daninhas. Quando Jesus recebe sobre si a coroa de espinhos, ele está dizendo o seguinte, a maldição que havia sobre vocês. Eu estou recebendo de volta. Eu estou levando ela para a cruz. eu estou resgatando a autoridade que vocês perderam, que Adão entregou para o diabo. Eu estou pegando ela de volta. Os 24 anciãos, Apocalipse 4, 10, dá uma visão do reino de Deus. Ali você não vê um monte de coisa que as pessoas pintam em quadros, fazem imagens. Ali eles veem 24 anciãos, falando das colunas dos 12 apóstolos, e dos 12 tribos de Israel, prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono. Jesus. O adoravam, o que vive para todo sempre, e lançavam suas coroas diante do trono. Apocalipse 4, 10, está dizendo que a autoridade na igreja não está nas mãos de um homem. Está nas mãos do Senhor. Deus, Jesus de Nazaré, é o Senhor da igreja. Ele é a rocha sobre a qual a igreja está firmada. Ele é a pedra angular que os edificadores rejeitaram. Amém, gente? Jesus, ele reconquista a autoridade. A autoridade, gente, ela vem agora do trono. As coroas foram lançadas diante daquele que estava sentado no trono. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu ao céu, ele está no trono, ele está à direita de Deus, a ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 1 e 22, está dizendo que Jesus recebeu toda a autoridade. Esse poder, ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Muito acima, lá no Altíssimo, tá, gente? Muito acima de todo governo e autoridade, de poder e domínio e de todo nome que se nomeia ou que se possa mencionar. Não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas, eu gosto dessa palavra aqui, todas, ela inclui tudo. Todas as coisas, debaixo de onde, gente? De seus pés. E o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. A plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Efésios capítulo 1 de verso 20 a 23 trazendo o seguinte, que Jesus é o que, gente? É o cabeça da igreja. A igreja não é o corpo de Cristo? Então imagine aqui, Jesus é o cabeça e a igreja é o corpo. E ele colocou tudo debaixo de que, gente? Dos pés do corpo. Preste atenção. Mateus 16, quando Jesus diz, eu vos dou autoridade para pisar serpentes, escorpiões, todo poder do mal, as portas do inferno, não prevalecerão na igreja. Aquilo que você concordar na terra vai mover o céu. Aquilo que você ligar na terra vai interferir no céu. Vai ser ligado, vai ser concordado no céu. Ele está dizendo que existe autoridade na igreja. É por isso que homem e mulher que fique sem igreja pode ter sido magoado, ferido. pode ser de alguma maneira, saiu porque não se encontrou, não encontra uma visão que é alinhada com ele mesmo. Fica sem autoridade. Você pega o exemplo da cidade de refúgio, Josué, Deuteronômio, fala sobre isso. Quando você sair de uma cidade de refúgio para outra, você está em Gade e está indo para Hebron, são cidades de refúgio. Se o vingador do sangue te pegar no meio do caminho, você não está protegido, não. você tem que estar na igreja. A gente pega logo carta de transferência. Olha, está em Tô daqui, mas já estou com uma carta de transferência para outra. É dentro da igreja que nós estamos protegidos. Existe um cuidado espiritual, uma fortaleza espiritual que te protege. Vocês entenderam? Ministério de gente, ah, eu sou do ministério tal, pergunta logo, quem é teu pastor? Não tem. Então, meu filho, você está tomando o tiro do inferno, você está de sujeito a receber flechada de fogo do inimigo. Você não tem proteção, não. Esse é um princípio, gente, que não vai ser, não pode ser revogado, não pode ser retirado. Então, os pés são a igreja. A serpente foi julgada e amaldiçoada. Então, diz o Senhor à serpente, porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que toda fera, mais do que todos os animais do campo, sobre teu vento andarás, pó comerás todos os dias da tua vida, porém, inimizade, olha só como é que é inimigo mesmo, entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3, 14 e 15 está repetindo aquilo que Salmo 91 já está dizendo, você vai esmagar a cabeça. O que é uma maldição, gente, é um ciclo de repetições, é um ciclo de repetições malignas sobre a vida da pessoa. O que Jesus ali, o que Deus está dizendo ao amaldiçoar a serpente é o seguinte, a descendência vai destruir você para a semente, ele vai esmagar a tua cabeça, esmagar a tua cabeça. Então, nós somos vocacionados para vencer a serpente. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Sabe o que está dizendo isso aqui, gente? Que na cruz Jesus arrancou a armadura de Satanás. Ele arrancou as armas de Satanás. Por isso, quando você dá uma ordem no mundo espiritual, ele é rebelde, mas tem que obedecer. Quando você diz sai, ele tem que sair. Você precisa entender que essa autoridade, querido, que nós perdemos no Éden, foi reconquistada por Jesus. Isso é sério demais para você ignorar isso. Isso é sério demais para você deixar isso passar na sua vida. O soldado que está revestido de guarda de trânsito aqui da rua, gente, ele pode ter brigado com a mulher dele, pode estar até divorciado, ele pode estar passando por um problema de enfermidade, ele pode estar lutando contra um pecado, mas ele continua sendo autoridade. E se você sair daqui com o carro, ele fala, encosta, você encosta o carro. Você pode ser deputado, você pode ser governador, você pode ser juiz, você pode ser bacana, inteligente, ter doutorado, mestrado, o soldadinho que tem o segundo grau vai falar, para e você vai parar, o nome disso é autoridade, querido, olha para mim aqui, você tem autoridade, para que agora pela igreja, olha a igreja proclamando a sentença sobre o mal, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida de quem, Dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. Efésios capítulo 3, de 10 a 11, está dizendo o seguinte, que a igreja manifesta esse poder, manifesta a multiforme sabedoria, gente, quem é a igreja? Quem é? Diz assim, sou eu, eu sou a igreja de Jesus. Então, quando alguém falava a você, vamos à igreja, você diz, não, eu sou a igreja, nós vamos nos reunir como igreja, mas eu sou a igreja, vós sois a minha igreja, vós que me amais e obedeceis os meus mandamentos. Amém? Jesus transfere do trono a autoridade reconquistada. O negócio vai ficar bom agora, gente. Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Mateus 28, 18. Então, Jesus já ressuscitou, ele já foi lá, já foi lá no inferno e falou, me dá de volta aqui, Satanás, que é meu, a autoridade é minha, ele já tomou de volta toda a autoridade, lembra? Os anciãos já jogaram a coroa para ele, ele já recebeu todo o poder, todo o domínio, toda a majestade, toda a glória, toda a honra, é de Jesus. Deus nos ressuscitou em Cristo e com eles nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Sabe o que ele está dizendo? Que vós sois sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Querido, você está no trono nos lugares celestiais, a Bíblia é a verdade, a palavra de Deus, querido, é a verdade. Você tem uma autoridade que Jesus deu para você, ele pegou você e falou, pode sentar, pode sentar. Não é uma autoridade, manda quem pode, obedece quem tem o juiz, é uma autoridade de servo, autoridade de servo, de gente obediente, de gente que não faz negócio com pecado, de gente que não negocia fé. Jesus, ele transfere para a gente, Lucas 10, 17, eu gosto demais dessa passagem. Então, regrasçaram os 70, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome, mas ele lhes disse, eu vi a Satanás caindo do céu como relâmpago, eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e todo o poder do domingo e nada absolutamente vos causará dano. Eu te dei autoridade. Pode ir. se o inimigo te ameaçar, disser que vai contar as tuas mazelas do passado, os teus pecados do passado, se ele disser para você que você não nasceu para isso, se ele disser para você que você não tem autoridade, diga para ele o que Jesus ensinou. Cale-se! Cale sua boca e saia! Amém, igreja? Ele deu isso para você. Não seja intimidado, querido. Não deixe o inimigo dizer que você é escravo do pecado. Não deixe o inimigo dizer que você é escravo daquilo que aprisiona você. Jesus Nazaré é o libertador. Ele veio para libertar cativo, gente. Amém? Amém. Aqui estão as chaves, isso aqui é a versão do pastor Lobo, tá bom? O pastor Lobo escreveu uma versão nova, autoridade delegada. Aqui estão as chaves do reino. O que vocês ligarem aqui será ligado no céu. A mesma autoridade que eu recebi eu lhes dou. A mesma autoridade que eu tenho você tem. É por isso que ele vai dizer coisas como aquele que crê em mim em obras maiores fará. Capítulo 20 de João verso 21 eu gosto demais Jesus chama os discípulos para si ele fala assim ó assoprando sobre eles ele soprou-lhes o Espírito Santo ele diz assim como o Pai me enviou eu vos envio a voz qual era a missão de Jesus gente? Qual era? Eu vim ele foi ungido não é isso? O Espírito do Senhor me ungiu para abrir portas de prisões para dar vista aos cegos para pôr em liberdade os oprimidos para anunciar o ano da salvação o ano do perdão um ano aceitável do Senhor o que a igreja faz hoje, gente? o que a igreja faz hoje? a igreja faz aquilo que Jesus fez o Senhor disse ao meu Senhor senta-te à minha direita até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os seus pés o Senhor estenderá o certo de todo o seu poder dentro de Sião e dominarás sobre os seus inimigos Salmo 110 está falando da igreja gente Jesus conquista autoridade para que a igreja faça aquilo que Jesus já fez depois virá o fim acabou aqui eu quero lembrar para vocês uma passagem que diz em Lucas em Marcos 16,15 este que vos dou autoridade para pisar serpentes escorpiões e todo o poder do mal querido existe no Salmo 91 verso 13 um segredo ali que o inimigo não quer que você conheça você acha que o inimigo conhece o Salmo 91 gente conhece sabe o que ele falou para Jesus o levou o transportou ao pináculo do tempo diz assim se mata se joga daqui sabe o que ele cita para Jesus o Salmo 91 verso 12 verso 11 12 porque aos teus anjos está escrito o que ele diz o que ele diz dos anjos ele vai dar ordem aos anjos para que segurem nas mãos para que não tropece teu pé em pedra mas ele para aí ele para no verso 12 porque o verso 13 revela a verdade a verdade é pisarás pisotearás a serpente e o leão você tem autoridade para isso não é porque você é crente porque você é batista porque você foi batizado porque você nasceu de novo você tem autoridade porque Jesus deu autoridade para você ele conquistou isso para você e deu para você usar para a glória do nome dele amém você entendeu a mensagem querido é importante que você não jogue fora isso o que você vai fazer com isso agora você vai usar a autoridade que Deus te deu com a tua boca você tem que expulsar mesmo você tem que pôr para correr você tem que chegar na tua casa e dizer essa casa aqui pertence ao Senhor você tem que juntar com a tua esposa com o teu marido com a tua mãe com o teu filho e ligar aqui na terra eu concordo que essa casa aqui é um lugar de sossego é um lugar de paz eu concordo que essa casa aqui é um lugar onde não tem confusão eu coloco para correr aqui eu expulso aqui todo espírito de contenda de briga de confusão de luta todo espírito de incredulidade gente você não nasceu para ser viciado gente você nasceu para ser livre você não nasceu para ficar buscando socorro em prazeres que não é pão você está gastando dinheiro com aquilo que não é pão você está indo em encontro de encontro aquilo que Deus sonhou para você você tem autoridade querido para dizer ao monte para dizer ao impossível sai daqui e vai embora ele te deu isso você precisa colocar em prática isso amém? feche seus olhos pastor Henrique vem cá pastor Henrique é o nosso pastor de famílias e ele vai lançar e ele vai lançar uma palavra pastor profética sobre a igreja liberando sobre eles essa autoridade que Jesus delegou sobre a igreja liberando sobre eles essa autoridade para que eles se revistam para que eles vençam o inimigo para que eles pisam na cabeça da serpente pastor Lobo hoje falou muito de autoridade eu quero te dizer uma coisa o reino de Deus e também na sua casa autoridade não se impõe autoridade não se compra autoridade se conquista às vezes nós não temos autoridade porque alguns querem impor com palavras na força física e você não tem autoridade outros querem comprar com dinheiro com presentes com falsos elogios mas você vai conquistar autoridade quando você investir mais tempo meditando nas escrituras sagradas com os seus joelhos dobrados e amando as pessoas que Deus colocou ao seu redor aí você vai ter autoridade fecha os seus olhos senhor nós queremos liberar como teu filho disse uma palavra profética sobre a vida da tua igreja de fato o senhor jesus conquistou autoridade e jesus conquistou autoridade com preço caro ele entregou a sua própria vida ele não mediu esforços ele se entregou totalmente por cada um de nós e essa mesma autoridade que o senhor jesus delegou a sua igreja delegou a cada um de nós mas para tanto senhor nós precisamos e assim como o senhor jesus renunciar a nós mesmos renunciar o nosso eu o nosso orgulho a nossa vaidade a nossa autossuficiência e dependermos totalmente do senhor ensina-me senhor ensina-nos a cada um de nós a dependermos do senhor mais e mais senhor nos ajude a ter um coração humilde quebrantado dependente do senhor arranca de nós toda a nossa altivez toda a nossa soberba e nos ensine a cada dia a amarmos mais as pessoas que o senhor colocou ao nosso redor a meditarmos mais tempo nas tuas sagradas escrituras e construímos um relacionamento com o senhor de oração de dependência de ti pai nós liberamos uma palavra de avivamento nas famílias da tua igreja cada um dos teus filhos aqui serão avivados pelo teu poder e receberão essa autoridade que foi pregada aqui nessa noite pai para a glória do teu nome por isso nós abençoamos a Deus cada um dos teus filhos profetizamos o avivamento do senhor pelo poderoso nome de Jesus amém amém e amém